A guardiã da notícia, a informação na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Jiu-jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Whi-Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522 Mauá. Loyal Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo, conectados na mesma vibração. Baixe o novo app da Guardiã da Notícia e acompanhe a maior rádio digital com jornalismo regional. Além de acompanhar todas as notícias do portal, aguardiandanoticia.com.br. Em um aplicativo totalmente novo. A plataforma dá acesso a músicas e informações em áudio e vídeo na palma da sua mão, onde você estiver. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Disponível para plataformas Android, em breve e OS. Rádio Aguardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Aguardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. TGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento e Veloz. A sua conexão. Ouvintes da rádio Aguardiã da Notícia. Aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE ABC, com a previsão do tempo para o dia 5 de agosto de 2020. Dia Nacional da Saúde, escolhido em homenagem ao médico e cientista Oswaldo Cruz. Esta quarta-feira, será com névoa pela manhã, pouco nebulosidade durante o dia, sem precisão de chuva e o sol aparecendo no período da tarde. A temperatura será com mínima de 11 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar estará próxima dos 30%, porém em estado crítico. E por isso, recomendamos beber muita água. Amanhã, quinta-feira e o restante da semana, teremos a mesma situação, com um sol e alguma nebulosidade, com mínima de 11 e máxima de 25 graus na nossa região. Atenção! Muitas atividades comerciais de lazer foram flexibilizadas, mas isso trouxe uma maior responsabilidade a todos nós. A higienização é a responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial os seus familiares. É fundamental que você só saia de casa se for de extrema necessidade. O isolamento social ainda é a nossa vacina. Portanto, fique em casa. Se precisar sair, use máscara. É obrigatório. E a falta correta a multa. Tempo e temperatura. TGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E veloz. A sua conexão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A guardiã da notícia. A guardiã da notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse a guardiã da notícia. A guardiã da notícia. E veloz. E veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E veloz. E veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E veloz. E veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E veloz. E veloz. A sua conexão. A guardiã da notícia. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça. Quando sair, use máscara. Guardiã das eleições. Eleições 2020. 19 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Você está ao vivo na rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Para você que deseja nos acompanhar pelo seu carro, é muito fácil. Basta conectar no Bluetooth do seu celular. E tem uma novidade. Para você que tem celular Android, pode baixar o nosso aplicativo. Ele é gratuito. Digita lá na sua Play Store, a Guardiã da Notícia. E você acompanha a nossa programação. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu recebo aqui em nossos estúdios, aliás, uma visita ilustre. Eu não esperava, viu gente? Não estava nem na agenda. Mas a gente vai bater um papo, discutir política, falar de cidade, falar de uma região. Que a Guardiã da Notícia vai começar a acompanhar. Recebo aqui ele que é vereador pelo PSD e pré-candidato a prefeito de Barretos. Rafael Dutra, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela. Os ouvintes da Guardiã da Notícia. Eu muito obrigado pela recepção. Já deixar claro que eu tenho o aplicativo. Baixei o aplicativo. Já acompanho as suas publicações via Instagram. É um bom tempo. Acompanho também dois grupos de WhatsApp que eu tenho. que recebo notícias da região e desde já gostaria de parabenizar você pelo sucesso tanto da rádio quanto do jornal. Parabéns e continue aí divulgando a boa notícia. Obrigada. Rafael, você tem 32 anos. É seu primeiro mandato como vereador? Isso, tenho 32 anos. É meu primeiro mandato na condição de vereador na cidade de Barretos. Tive a oportunidade de sair candidato em 2012. Tive 652 votos. Fiquei como suplente. Aí tive a oportunidade de estar como ouvidor-geral do município, onde eu pude aprender muito, ouvir muito a população. E usei muito esse slogan de ouvir a população, porque quando você está dentro da esfera do poder público, você não entende muito o que está lá fora. E ouvindo a população, você consegue melhorar o dia a dia da população. E aí tive a satisfação de sair candidato em 2016. Tive 1.300 votos. Quinto mais votado aí do município. E, por dados do TSE, o vereador mais jovem da história de Barretos, diplomado. Por que você quis ser vereador da sua cidade? Olha, eu sou advogado por profissão e político por vocação. Tinha um desejo inicial na condição de ser juiz ou promotor de justiça. Entretanto, fiz estágio no judiciário. E vi que nós precisaríamos estar na legislação para poder melhorar a condição da vida da pessoa, da população no geral. Já deixo claro que eu não vou mudar o mundo e nem muito menos mudar, resolver todos os problemas. Então, eu já sou aquele político que fala, olha, eu vou tentar melhorar, mas fazer tudo o que é impossível eu não dou conta. Porque a gente não consegue resolver todos os nossos problemas na nossa casa, na nossa empresa. Então, aquele que vende, que vai fazer tudo 100%, está mentindo. Não dá para fazer tudo 100%, até porque se fosse para fazer algo 100%, nós não estaríamos nesse plano terreno, nós estaríamos em outra esfera, não aqui. Então, eu já deixo bem claro, assim, eu tento melhorar. Se a gente esticar o braço e tentar melhorar o que está na nossa volta, se cada um fazer isso, a gente vai ter um mundo um pouco melhor. Então, na condição de vereador, na condição da política, eu vejo que é um modo positivo de intervir, de forma positiva, na vida da população. Quando você ficou suplente da primeira vez, e dessa segunda vez, você acabou assumindo o mandato. Era o que você esperava, a vereança? Olha, precisa melhorar algumas coisas na parte interna. Eu falo lá do Legislativo de Barretos. Eu acho que é um pouco mais travado. Eu falo porque eu visitei aí por volta de 18 câmaras municipais, sabe? Eu fui buscar informação, fui buscar experiência, fui buscar novidade. Igual, a Câmara de Barretos não tem gabinete para você atender a população. A Câmara de Barretos é bem chuta nesse quesito estrutural, para que o vereador possa realmente atender. Eu falo porque, eu falo com transparência e muita tranquilidade, Gabriela, porque eu fui o vereador que mais fiz projetos de lei de forma positiva. Em todos os setores eu tenho um projeto de lei. Então, sou o vereador que mais requerimentos tem também aprovado. Então, nível de produção, se você pegar vereador de cinco, quatro mandatos, eu tenho muito mais produção que esses vereadores. Mas, dentro da minha especialidade, dentro da minha atuação. Fui pioneiro também em ter um projeto, Rafael Dutra, no seu bairro, no qual, todo final de semana, eu estava em um bairro ouvindo a população. Além de ouvir as demandas da população, eu fazia a distribuição de livros, incentivar a leitura. Nós fazíamos a conscientização da separação do lixo. Então, nós explicávamos da importância da separação do lixo. Como é que foi aceita essa separação do lixo na cidade? E também nós distribuímos mudas de árvore. Eu tenho um projeto aí que a gente tem mais de três mil mudas de árvores plantadas e distribuídas. Então, eu reforçava. No quesito da separação do lixo, é uma coisa muito embrionária na cidade de Barretos. Uma coisa que está começando. Lá, a coleta seletiva passa uma vez por semana em cada bairro. E a população respeita? A população separa o lixo de fato? Porque é uma coisa que você tem que mudar na cultura da população, né? Separa. Separa muito bem. Infelizmente, passa só uma vez por semana. Nós tínhamos que estender a coleta seletiva. e também na rede municipal, nas escolas, incentivar ainda mais a separação do lixo. Acho que na base que a gente tem que ter com aulas de educação ambiental. Eu tentei, mas infelizmente foi por vício de iniciativa. E o prefeito não acatou também a nossa indicação para que tenha aulas de educação ambiental na rede. Já aproveitando também, eu tentei educação financeira. Não consegui. Tentei educação de trânsito. Então, eu acho que a nossa rede municipal, ela precisa de outros atributos aí no quesito de educação. Qual foi o seu principal projeto? Você disse que foi o que mais apresentou, né? Sancionados, aprovados. Um projeto interessante que mudou a vida da população na cidade. Eu tive vários. Eu tive vários projetos interessantes. Um exemplo lá, tem o projeto da lista de espera na saúde. Então, quem tinha mais QI conseguia passar na frente daquele que precisava de fazer uma cirurgia ou um exame. Então, tive uma lei referente a isso. Na área da educação, também na lista de espera, para que respeitasse a lista de espera para as vagas das escolas municipais e das creches. E na área social, é um sem dúvida que eu gosto de se destacar. Barretos tem um êxito muito grande do morador na situação de rua, principalmente nessa época de agosto. Agora, a gente não pode ter por causa da pandemia. A festa do peão foi mudada para novembro. Ah, vai ter a festa do peão, então. Até então, vai ter a festa do peão. Foi só alterada a data. Alterada a data para novembro. No período de agosto, o Barretos recebe... Novembro na época da eleição? Isso. É, mas é no comecinho, no final de outubro, começo de novembro. Na eleição. É, vai dar uma encurtada no período da festa aí de uma semana. Então, nesse período, o Barretos recebe muitas pessoas. E muitas ficam por lá. Nós sabemos que tem um morador em situação de rua por problema de drogadição, ou aquele por problema de falta de estruturação familiar, ou aquele que realmente ele quer ficar naquele ambiente. Então, era um problema crônico na cidade de Barretos. Nós tivemos coragem, e também, de apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal, no qual as empresas que ganham licitação na parte de obras, ele tem a obrigatoriedade de contratar aí 5% do morador em situação de rua. Então, ele tem que absorver... Qual que é o projeto que a cidade hoje atende? Como é que a cidade atende esse morador de rua? Existe um programa social? Existem casas de acolhida, abrigos? Como é que funciona isso? Nós temos lá algumas casas de passagem, só que tem alguns que passam por lá à noite, pernota, faz o abrigo. Então, ele vai, janta, toma o seu banho, fica à noite e depois, no outro dia, toma o café da manhã e vai para a rua. Aí ele volta, então, nós temos que dar uma ocupação para ele poder sair disso e liberar uma vaga para outro, para ele poder ter uma dignidade em sua vida. Então, esse projeto veio para fazer isso. E outro também, projeto muito importante, que foi na área esportiva. Barretos tem uma dificuldade, com todo respeito, em fazer a base. Por quê? Barretos é uma cidade que teve grandes jogadores, grandes atletas em todos os segmentos. Entretanto, ultimamente, vai ter os jogos abertos do interior, vai ter os jogos regionais, vai numa cidade grande, contrata o time fechado, entrega o uniforme, ele vai e disputa. E aí, o que fica para o município? Não fica a medalha e fica a conta. E aí, eu tive coragem também de apresentar um projeto de lei para que nós proibíssemos a contratação esporádica. Então, o atleta de outra cidade, ele pode, sim, defender as bandeiras da cidade de Barretos. Entretanto, ele tem que ter um vínculo, no mínimo, de seis meses com a cidade, numa entidade representativa. Ou ele está dentro de uma entidade, uma associação de basquete, uma associação de futebol de salão, de futebol, para ele ter esse vínculo com a cidade, para ele poder disputar defendendo as cores da cidade. E, com isso, nós vamos fomentar o trabalho da base. Porque aquele atleta da cidade, que ele treina, que ele luta, é o sonho dele disputar uns jogos regionais, é o sonho dele disputar uns jogos abertos. Chega na hora e fala, olha, meu filho, você vai para o final da fila que está chegando um time contratado. Isso acontecia na cidade de Barretos. 19 horas e 20 minutos. Barretos, essa é a Rádio Aguardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu converso com o vereador de Barretos, Rafael Dutra, do PSD. Ele também é pré-candidato a prefeito do município. Para a gente encerrar a parte do seu mandato, qual avaliação que você faz? Um balanço aí da sua primeira legislatura. Olha, não deu para a gente fazer tudo o que a gente sonhava e imaginava. Você foi da base do prefeito? Mas dentro do nosso plano de governo, eu fui do lado do povo. Os bons projetos, eu votei. E dentro do nosso plano de governo, que eu apresentei na condição de vereador, eu consegui fazer aí por volta de 98%. Tem mais seis meses que eu pretendo finalizar a tudo que a gente propôs. E aquilo que não é da nossa competência, a gente fez a indicação ou cobrou aí do prefeito do município de Barretos. O que eu tiro do mandato? Muita aprendizagem. Aprendi muito. Conheci diversas pessoas. Uma oportunidade ótima na minha vida de poder realmente conhecer os problemas da população, mas ainda mais conhecer a estrutura do poder. Seja ele do legislativo, seja do executivo. Às vezes não tão próximo, mas pude observar e ver que dá para fazer muitas coisas boas em prol da população. Então, nesse mandato, ô Gabriela, eu aprendi muito. Eu saio uma pessoa muito melhor do que eu entrei. E agradeço desde já aquelas 1.300 pessoas que me ajudaram, a minha família, a minha esposa Natália, meu irmão Ronaldo e todos aqueles meus amigos ali que sempre me apoiam e me ajudam diariamente. E principalmente uma pessoa que foi o primeiro lá atrás que acreditou em mim e falou, olha, vai lá que você tem futuro. Que Deus o tenha, que eu sou o Zequinha, um senhor que foi fundador da Associação dos Independentes e aqueles amigos mais próximos, o nome do Samir. Rafael, Barretos tem 122 mil habitantes na cidade? Exatamente. Qual que é o principal gargalo da cidade? Qual é o maior problema hoje da cidade? Porque não existe cidade perfeita, né? Olha, tem vários problemas. Eu sei que a minha bandeira na condição de pré-candidato a prefeito é a geração de emprego. Eu vejo que Barretos precisa de atrair novas empresas, reduzir impostos, dar incentivo, chegar aqui nos grandes centros e falar, olha, vá para Barretos que você vai ter água potável lá, você vai ter esgoto, você vai ter um terreno digno e vá gerar empregos. E pegar as empresas menores, que às vezes tem uma quantidade menor de funcionários, e proporcionar lotes para eles, criando o sítio industrial 3. Então, eu vejo que o principal problema da cidade hoje é a falta de emprego. A renda precisa de circular um pouco mais, precisamos gerar muitos empregos na cidade de Barretos. Entretanto, nós precisamos de quê? Da ajuda do poder público para que empresas vão para Barretos. Por quê? Barretos é muito longe da capital. Do que a cidade vive? Nós vivemos, a cidade vive hoje, melhor dizendo, dois frigoríficos, um é o Minerva, que é da cidade de Barretos, outro é o JBS, e também do mercado local, do comércio. Do comércio. Do comércio local. Barretos é muito pujante no comércio, mas nós precisamos de atrair outras empresas. Que seja, Gabriela, para que ela faça 10 empregos, que ela gere 10 empregos, 20 empregos, 30 empregos, 5 empregos, mas nós precisamos. E, por fim, apoiar o empresário local. Nós precisamos de apoiar o empresário barretense. Precisamos incentivar, comprar dele. A prefeitura deve comprar ainda mais do empresário barretense. Fazer com que o dinheiro circule ainda mais na cidade de Barretos. Então, eu vejo que isso é uma das nossas bandeiras aí na condição de pré-candidato a prefeito. O que tem para fazer em Barretos, tirando a Festa do Peão, que também deve ser uma atividade econômica que movimenta o turismo na cidade? Depende do seu gosto. Se você gosta de cultura, nós temos o Museu Rui Benezes, que lá você vai encontrar toda a antiguidade da história da cidade de Barretos. Você também pode visitar o museu dentro do Parque do Peão. E, infelizmente, nós temos o Cine Barretos, hoje parado por falta de manutenção de infraestrutura na parte do telhado. Nós estamos cobrando há muito tempo isso. Se você gosta da parte religiosa, nós temos a Cidade de Maria, que você pode visitar. Nós temos templos religiosos. Nós temos a Mesquita também, uma mesquita que é muito bonita lá. Nós temos agora a réplica da mini basílica na cidade de Barretos. A cidade, ela é município de interesse turístico? É MIT? Ou é instância turística? Não, ela é cidade de interesse turístico. MIT, né? Agora está batalhando para ser instância. Infelizmente, por falta de apoio político, ou de liderança política na cidade, a gente ficou por último. Sendo que nós temos uma Festa do Peão, que fomenta a economia local. Quanto movimenta na economia local a Festa do Peão? Olha, é por volta de 10 mil empregos gerados no período da festa. Fomenta mais de 200 milhões. De reais? De reais. Para o município, né? Circulando na cidade. Circulando ali na cidade e na região, vamos assim dizer. E você é nascido e criado em Barretos, Rafael? Olha, sou nascido e criado em Barretos com muito orgulho. Vim ali da minha família, veio ali da Vila Nogueira, um bairro antigo da cidade de Barretos. Meu avô foi barbeiro, que Deus o tenha. Não me viu na condição de vereador, mas meu avô foi 55 anos barbeiro no mesmo local. Devo muito a ele, sou neto mais velho. Meu avô que me educou, me criou, me ajudou muito. Mas, infelizmente, ele não me viu na condição de vereador. Mas eu sei que lá de cima ele deve estar analisando, orando e olhando por mim. O que você gosta de fazer em Barretos? O que você mais gosta na sua cidade? Olha, a minha cidade precisa de mais atrativos de lazer. Eu gosto de caminhar, correr na região dos lagos, que é um ponte da cidade. Precisa de mais nessa condição. Gosto de pedalar, gosto de ler, mas é jamais em casa. Mas na condição de Barretos. E também os bares, né? Infelizmente, agora com a pandemia, está proibido, né? E o cinema também, que Barretos agora tem um shopping digno. Completou 10 anos. Barretos precisava hoje ter um centro ali dentro do shopping, que é um sucesso. O North Shopping, não fazendo propaganda, mas divulgando. Fazendo já. Mas é um sucesso aí, que atrai toda a região. Mas Barretos é uma cidade muito acolhedora. A população de Barretos é uma população do bem. É uma população que acolhe muito bem o turista. É uma população que gosta de receber. Mas nós precisamos de fazer um turismo aí, ô Gabriela, oportunidade de falar, um turismo rural. Nós precisamos de fazer aí um turismo religioso. Nós precisamos de pensar na cidade fora a festa do peão. O que você não gosta na cidade? Eu acho que a cidade precisa de uma limpeza melhor, de uma zeladoria melhor. Precisa de dar mais oportunidade ao barretense, na condição de emprego. Precisa de acolher melhor na área da saúde. Eu acho que pode melhorar muito no quesito da saúde. Melhorar a gestão, às vezes falta de medicamento. Às vezes volta isso, aquilo. Faz às vezes a população meio correndo atrás, sabe? Correndo para um lado, correndo para o outro. E o que eu não gosto, eu acho que poderia ter uma união maior de forças na cidade de Barretos. A união de forças da política em prol da cidade, em prol da região. Eu acho que isso falta muito na nossa região, principalmente na cidade de Barretos, que é uma cidade administrativa. Você já é pré-candidato a prefeito e você não vai desistir? Sou pré-candidato a prefeito e não pretendo desistir. Vai até o fim. Só se eu não tiver legenda. Você está no PSD, né? Estou no PSD. Você migrou antes, você era PSDB? Eu me filiei ao PSDB com 16 anos, hoje eu tenho 32. E agora, na janela, eu migrei para o PSD, no qual eu tenho um compromisso com o PSD nacional, com o PSD do Estado de São Paulo, para a legenda a pré-candidato a prefeito do município de Barretos. Muito bem, esse foi Rafael Dutra, vereador de Barretos, pré-candidato a prefeito. Diz que não vai desistir, vai até o fim. Se você perder a eleição? A vida continua. E você vai continuar tentando? Claro. Por que você quer ser prefeito da sua cidade? Eu acredito que dá para fazer muito mais para a população. Por que você merece ser prefeito de Barretos? Eu não acho que eu mereço ser prefeito de Barretos. Eu acho que a cidade merece um prefeito persistente, um prefeito que pense no seu povo, e um prefeito que deixa um legado em prol da população. Suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade, melhor dizendo, que eu vim de longe para poder prosear e surgiu a oportunidade de falar um pouquinho para os seus ouvintes. Tenho certeza que você terá muito sucesso no projeto que você tem, tanto aqui quanto para expandir. Espero que um dia a Rádio Guardiã da Notícia cubra o Noroeste Paulista, lá na cidade de Barretos, que é uma cidade acolhedora e tem 19 cidades no entorno. Acho que vale a pena você pensar... Já ficou aqui a... Vale a pena... A equipe já começa a me olhar, a falar mais uma regi... Vale a pena você pensar com carinho e desejo você sucesso, saúde e paz interior. E muito obrigado a todos que me ouviram no presente momento. Obrigada a você, Rafael. Boa sorte para você, tá bom? Não desiste mesmo, viu? A política precisa de gente jovem. Obrigado. Olha, esse foi Rafael Dutra. Então, já disse, ele é pré-candidato a prefeito de Barretos, bateu um papo aqui conosco, falou um pouquinho de política. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, abaixa o nosso aplicativo para quem tem celular Android, a Guardiã da Notícia, acompanha a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na sequência, vem aí o nosso programa Internet TV. A gente vai falar do poder da comunicação nas mídias digitais. Hoje eu recebo aqui na Guardiã da Notícia a Cláudia Lóia, ela que é do grupo de Facebook ABC das Mães. Você não pode perder. Daqui a pouquinho também tem o Guardiã da Bola, a programação está bem vasta. Não sai daí, não. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Abreu. 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 Abreu.